E vamos então finalmente falar sobre o escândalo de hoje, porque é claro, todo dia tem escândalo novo. E o de hoje é o do Viagra. Não tem como não pensar no General Heleno e em toda aquela velha arada de pijama que acompanha Bolsonaro, viúvas da ditadura militar. Forças Armadas aprovaram compra de 35 mil comprimidos de Viagra. É isso aí que você tá ouvindo. Não basta, não basta o governo Bolsonaro fuder com a sua vida. Você também tem que pagar do seu bolso pras Forças Armadas e fazer aquele sexinho de vez em quando. Meu Deus, onde viemos parar? Agora há pouco eu publiquei um vídeo da Thaís Araújo falando que nós estamos caminhando em alta velocidade pro passado no retrocesso. E é isso que eu trago pra você aqui, mais uma evidência. Depois de picanhas, alfafas, vinhos, queijos, sal pra gado, valores estratosféricos. Agora, 35 mil felizados, você sorte, você agraciados com o comprimidinho azul da felicidade. Quem paga essa conta lá pro Exército é você, Brasil otário, patriota. Eu vou trazer essa notícia, essa denúncia, bomba. Você vê que eles perderam até a vergonha. Acabou, acabou. Não tem investigação. Se não tem investigação, não tem crime. Os bolsões, bolsonaristas, que são as pequenas cidades do Tocantins, do Mato Grosso e do Goiás, o mundo tá se acabando e eles não tão sabendo o que tá acontecendo mesmo. Isso é um padrão. Então vamos roubar, porque inclusive tá acabando o tempo, né? Tá acabando o mandato, vai cair fora da prefeitura, da presidência, vai provavelmente ser preso. Então vamos roubar, rápido, porque esse governo petista que tá vindo aí disse que vai demitir essa generalada que tá no governo Bolsonaro. E houve jornalista da terceira via, viúva da terceira via, dizer que a fala do Lula, da demissão dos generais, dos militares do governo, era uma fala equivocada. Eu acho que não, hein? Eu acho que a corrupção tá espalhada pelo governo, especialmente dentro das Forças Armadas. Com o apoio das Forças Armadas, tem mais o que demitir. Tem que fazer um limpa, tem que fazer um expurgo. Se é lacrô, ex-presidente Lula. E se você se indigna tanto quanto eu, se inscreva, vem escutar essa matéria, sente o like, acompanhe nosso canal de podcast e dá uma olhada aqui. As Forças Armadas aprovaram pregões pra comprar 35.320 comprimidos de Viagra. Medicamento usado tipicamente para disfunção erétil. Pra você que não sabe, talvez tem alguma pessoa que até hoje não tem entendido pra que serve o comprimido azulzinho. É pra você que eventualmente é babado Bolsonaro, trabalha ali chefiando esse gabinete de segurança institucional pra onde passa cocaína, né? E aí você tá ali com problemas pra realizar aquela ereção, pra dar aquela copulada com a sua conja. Então você vai lá e administra esse Viagra aí. É pra isso que serve. Os dados são do portal de transparência do painel de preço do governo. É o próprio governo que tá falando. Graças, é claro, à transparência que o PT criou. Esses dados foram compilados pelos deputados Elias Vaz, do PSB de Goiás. Um abraço pro Goiás. Oito processos de compras foram aprovados desde 2020 e ainda estão em vigor neste ano. Nos processos, o medicamento aparece com um nome genérico, que é o de sildenafila, nas dosagens de 25 miligramas e de 50 miligramas. A maior parte dos medicamentos é destinado à Marinha, com 28.320 comprimidos. Mas o Exército, 5 mil comprimidos, e a Aeronáutica, com 2 mil comprimidos também são atendidos. Então, você vai tomar o Viagra pra ir pelos ares também. O composto também é usado pro tratamento de hipertensão arterial pulmonar, doença rara, que faz com que a pressão arterial nos pulmões seja mais alta e que é mais comum entre mulheres. O deputado Vaz pediu explicações ao Ministério da Defesa sobre a intenção da aquisição. Aspas pro deputado. Precisamos entender por que o governo do jabutiche de frutos está gastando dinheiro público pra comprar Viagra. E nessa quantidade tão alta. As unidades de saúde de todo o país enfrentam com frequência a falta de abastecimento de medicamentos pra atender pacientes com doenças crônicas, como insulina, e as forças armadas recebem milhares de comprimidos de Viagra. A sociedade merece uma explicação. Que balela de usar pra controle de pressão arterial pulmonar que tem 35 mil soldados precisando com esse problema de saúde, o que é predominante em mulheres, só pra registrar, né? Até onde eu sei, o Exército Marinha Aeronáutica Brasileira não tem esse tanto de mulher assim ainda, né? E pra além do mais, existem outras medicações. Vai tomar esse aqui que é Viagra? É muita coincidência. Depois da picanha, depois da alfafa, depois do leite condensado, você vem querer que eu acredite que isso aqui é pra tratamento de pressão arterial pulmonar, né? Só sendo muito Brasil otário patriota, né? Vamos continuar. A Marinha respondeu que os processos de aquisição são para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial grave, doença progressiva, blá, blá, blá. Mas, segundo a própria especialista aqui, ó, médica, pneumologista, especialista, representante da Associação Brasileira, ela disse que a dosagem de 25 miligramas, como a do Viagra, não é prevista na literatura pra tratar a condição. E outra coisa, tem medicação específica pra isso. Ela fala, A sidenafila foi liberada em bula para hipertensão arterial pulmonar na dose de 20 miligramas, que pode ser receitada na poliologia de 20 miligramas de 8 em 8 horas até no máximo 80 miligramas. A programação terapêutica é feita com essa dose. Usar doses de 25 miligramas não traz impactos graves à saúde, porém, segue programação e poliologia diferentes executadas com doses excedentes ou inferiores às recomendadas. E lembra, esse comprimido aí não pode ser repartido. Ele vem já com a embalagem pra ser consumida com as 25 miligramas. Então a conversa é fiada. A vergonha foi que acabou. Esse governo, que permite ao Exército colocar sigilo de 100 anos em atuação de Pazuello, no julgamento de não expulsão do Pazuello, que permite o Pazuello participar de genocídio, que compra picanha, que compra bicicletas milionárias, que compra alfafa, que compra sal. Você vem querer que eu acredite nessa balela aqui? É mais corrupção em cima do governo Bolsonaro. É coisa pra ser investigada. Mas se não investiga-se o presidente com Augusto Aras, imagina se isso aqui vai ser investigado antes do Bolsonaro cair. Claro que não. Deixa aí a sua opinião. Você acha que isso aqui é pra tratar paciente ou você acha que é mais uma mamata do governo Bolsonaro? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, se inscreve, siga as nossas redes sociais, beleza? Um abraço e até mais. Fui. Rony Telles tem verdade e tem notícia todo dia. Rony Telles tem coragem, resistência e alegria. Rony Telles tem verdade e tem notícia todo dia. Rony Telles tem coragem, resistência e alegria. O Carluxo, o Bananinha, o Flavinho e o Chocolate. Aqui não tem sossego, todo dia a gente bate. Mas o que mais me intriga, eu acho um absurdo, foi parar na presidência esse jabutiche frudo. Jabutiche frudo, jabutiche frudo. Tu vai sair daí, pelo bem de todo mundo. Jabutiche frudo, jabutiche frudo. Tu vai sair daí, pelo bem de todo mundo. Jabutiche frudo, jabutiche frudo. Tu vai sair daí, pelo bem de todo mundo. Jabutiche frudo, jabutiche frudo. Tu vai sair daí, pelo bem de todo mundo. Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Rony Telles, quem tá do lado do povo.